Salve, populi! Quem vos fala é Fábio Grácia. Gabs. Pois é, galera! Sexta-feira chegou! E a semana virou cheia de coisas aqui que estão na nossa mesa. Isso aí, eu acho que chegou bastante coisa, não só a Panini, né? Não só a Panini. Chegou muita coisa de outras editoras diferentes. A gente já vai falar disso daqui a pouquinho, porque esse programa aqui é pra falar de tudo que chegou na loja. É o programa semanal seu chamado de... Tá na loja! Roda a vinheta! Bom, tradicionalmente, vamos começar aí falando que esse programa é patrocinado pela camisetaria As Baratas. Finalmente eu tô aí agora. Olha só, finalmente. Consegui encontrar a camisa do Amor. A que eu queria. A que eu queria, do Mago Supremo. Eu tô aqui com a camisa da Morte aqui, do New Game. Dá uma olhada lá no site do Baratão, porque eu acho que ele ainda não desabilitou aquele desconto de 50% pra ser feminino, hein? Só tô falando. Ele não ouviu. Se quiser aproveita. Então aproveita, pode aproveitar. Eu sei que a galera se é desconteira aí, não é arregaçada. Agora! É agora! Meu Deus do céu! Agora eu sei com o saco! É isso aí! É aí o Comic Bom é apoiado e também apoia. Somos apoiadores oficiais do Universo HQ e do podcast deles, que é o Confins do Universo. Certo? E se você ainda não apoia a causa dos caras, eu vou deixar aqui na nossa Linktree aqui embaixo o link deles pra campanha no Catarse. Seja um apoiador também pra fazer a roda girar aí e também fazer parte do Universo HQ como um todo. Você vai ganhar recompensa. É, o cara faz sorteio todo mês, né mano? Sorteio todo mês. A gente tá ajudando com sorteios, né? É, tá funcionando nosso negócio aí, olha. Então vale muito a pena aí. E essa segunda-feira aí vai ter uma coisa muito bacana aí, depois vocês vão ver. Toda sexta você já joga a semente pra... E ó, na última, porra, eu lembro dos 25%. É, mas nós vamos falar de uma resenha daqui a pouco. Vamos começar falando de... Mangás, né? Mangás, mangás. Qual é essa aí, gás? Ó, Fumeron Alchemist 19 e 20. É impressão. Vai até o 27 e 20. E aqui ó, o Rokuto no Ken. Esse daqui. E esse aqui, olha. Ó, finalmente. Buda. Aí ó, quem tava perguntando, cadê o Buda? Cadê o Buda? Cadê o Buda? Meu Deus! Apareceu! O Buda tá aqui! Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou a ser publicado no Brasil. Tem grande estilo. Em uma edição 2 em 1, fecha em 8. O cara tá muito bonito a edição. Parabéns ao tornecer. Por enquanto ainda tem bastante no estoque. É. A gente também pediu negação. Por enquanto. Mas vamos lá. A Princesa e o Cavaleiro. Esse daqui é o segundo volume, né? Serra, né? A história encerra aqui, mas a JBC vai lançar um spin-off. Que é um terceiro, tá? Mas assim, a história mesmo do Tezuca, ela vai até aqui. E a gente vai trazer o terceiro. Vai trazer o terceiro também. Então aproveita aqui. Mano, o número 1 chegou muito. A gente teve que trazer várias vezes, né? Ó, como eu suba, 8. Aqui, ó. Dono Redouro, número 9. Power of God, 4. E esse daqui, ó. Dragon Ball Super. É o... Número maldito. Dansep. Número que acaba com o Brasil. Esse aí é outro exemplo que tá vendo bastante, viu? Muito, muito. Bastante. Ah, aqui uma... Continua o mangá, continua o mangá. Vamos lá. Chegou aqui, ó. Dar pipoca no kim, mangá. Vamos continuar em mangá. Esse aqui, ó. Pra quem gosta do tema de samurais aqui, esse daqui é mais... O mais forte que é a espada. O volume 1 e o volume 2. Do Hiroshi Hirata, mesmo autor do Satsuma, do Shiden e do... Presta de Zonha. Presta de Zonha. Então, olha, esse cara, quem sabe, ele é uma katana, hein? Então vai em quantos esse daqui? Em dois. Em dois? É, ele fecha em dois. Fecha em dois, os caras já lançam tudo. A gente fez pré-venda desse material. Lembrando que todas as pré-vidas do nosso site ficam com 30% de desconto até a chegada dos materiais. Então dá tempo de você comprar também com 30%. Chegou na loja, não tá mais com 30%. Tá com 20%. Aí não desconto muito bom. Mas, né, se você ficar esperto, você vai comprar com 30%, tá? As pré-vendas você não consegue colocar junto com coisas que estão no estoque. Isso é nosso bagunça demais, nossa logística aí, tá? Então você pode ir comprando as pré-vendas. As pré-vendas podem ser compradas juntas. E aí, pô, vamos supor que esse daqui vai chegar no começo do mês e esse daqui vai chegar no final do mês. Aí primeiro chega esse ou a gente vai deixar junto com as suas coisas que você fez pedido, fez pedido dos dois. Aí a hora que chegar esse daqui, a só a hora que chegar esse, o último da sua data, a gente vai mandar tudo junto, beleza? Então, com muito bem. Aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí, porque tem pessoas que fizeram vários pré-vendas, tá tudo separado aqui. Só estamos esperando o último. Nós vamos mudar a bancada com vocês, tá? Tá, tudo tá mexido. É, o compromisso que a loja assume com as editoras, com os clientes, com os clientes assumem com a gente, certo? Agora de um manuá, é um junho. É, a gente já trouxe, isso aqui não é um lançamento, na verdade é um... Tá, não tá na loja, acho que de dois tá na loja atrás. É, mas como acabou, o pessoal comprou tudo, a gente trouxe novamente. Olha só, quem diria, hein? Tá no site, tá na loja. As pessoas gostam de um mangá com capa amarela. É. É, legal esse capa. É, vamos continuar um pouquinho nos mangá, já indo pra Turma da Mônica, que é isso aqui que chegou. Que é o Turma da Mônica Jovem, esse daqui é o volume 59. Ele é o quê? Ele é o segundo da série, ele pega os volumes 33 e 34. E agora fala assim, não, você fala assim. Oh, esse? Então, peraí, fala desse aqui. Ó, Turma da Mônica e Garfield 2. Esse aqui tá sendo muito bem, viu? Esse aqui é Turma da Mônica Jovem 9. Ele vem com encarte, acho que é similar pra quem pegou da coleção histórica Marvel, lembra? É, ele monta um boxinho, bem bacana. Pelo dia que é o primeiro, né? Deve ser 9 a 12, imagino, não sei. Então, estão fechando. É, provavelmente dá 1 a 4 veio, enfim, de 4 em 4, né? Esse, isso aí. Olha só, meu irmão, eu tô pensando. Cidão do céu. Cidão do céu. Cidão do céu. Jesus de bicicleta, meu. Olha aqui, ó. Mônica, 1970. Aqui, ó, Cidão. Abração. Aqui, foi ele que editou e tal. É que a Biblioteca Maurício de Souza, esse daqui é 1,270. Da Mônica, então, pelo que eu imagino a Biblioteca Maurício de Souza, eu vou pegar outros personagens aí, com base no ano, vai ficar uma coleção bacana, hein, mano? Exatamente. Então, isso daqui é praticamente um homem, cara. Tem quantas páginas aqui? Ah, nossa, não dá uma porrada de mim, mano. Tem muitas, 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 muitas. Eu acho que tem mais 500 páginas, porque o cara tem que ser bem. Olha só, esse daí dá vontade de ver, cara. E, ó, tá 149,90 com 20%, mano. Acho que tá 129,119. Então, aproveita, hein, aproveita. Vamos falar agora de Marvel. Marvel vai no... isso aqui. Vamos lá, Ascensão de Thanos, isso daqui é um lateral que já saiu antes, né? E tá aqui pelo Essentials. Então, se você não pegou antes, pode pegar agora, no nosso canal. X-Men, 39. E vamos lá, Saga dos Devolidors. Finalmente chegou a primeira. Chegou atrasado, mas assim, mesmo assim, a gente tá vendo... Chegou, vai embora e a gente não vai nem ver. Homem-Aranha, 37, se não me engano, começa a nova fase aqui. Não sei, eu não tô lendo, mas pelo que eu precisei, começa a nova fase aqui. É, vai... quer ver? Tá aqui, ó. É o Além, parte 1 de 7. Então, daí pra frente... É só ler a quadrinha, né? É, geralmente tá na capa. É, geralmente. Agora tá na capa, né? Porque é um tempo atrás, a gente realmente é que ler tudo pra poder... Enfim, vamos lá. Vamos pra DC agora. Chegou aqui, ó, Lendas do Universo DC. Camadie, esse daqui é do Jack Kirby. Conteira Infinita 2 de 4. E aqui a liguinha, finalmente, liguinha aqui. Lendas do Universo DC, Liga da Justiça. Esse daqui é o volume 18. O 17 acabou, né? Talvez a gente tenha um ainda na loja, não tenho certeza, mas ó, aproveita, galera. E esse aqui, eita, poxa, que peruco, velho. Olha, mesmo formato do Monstro do Pântano, mesmo formato do Piada Portal. Ele vem no case, ó. Não sei se dá pra vocês repararem. É no Adição Deluxe, no Adição Definitiva, é Edição Absoluta. E assim, pra quem se perguntar, o tamanho e formato é maior que a Adição Definitiva, viu? Então, eu não sei te falar se aqui tem extras a mais, tradição definitiva. Mano, é praticamente um caviar como Nutella. Mas, enfim, a gente tá vendo muito bem isso aqui. Ainda tá disponível. Ainda tá disponível. Porém, e outra coisa que tá saindo muito, esse Batman Detetive. Dizem que é uma grande história, essa aqui, não cheguei a ler, tá? É, tá vendo muito bem. Ó, Tom Tenor, Eddie Corbett, Sandra Hope, Brad Anderson. Tá aqui, ó, Batman Detetive. E esse aqui é o Batman Preto e Branco? Não, é a Alequina Preto e Branco e Sam. E vermelho, vermelho. Ó, mané, que é isso? Vamos falar agora desses daqui, e a gente vai encerrar daqui a pouco com Chave de Ouro. Isso aí. Ó, aqui, ó, Sandman. Trinta anos, esse daqui, o volume... Tá acabando, só três. Esse daqui, legal. Treze. Olha só aqui, ó, tá na mão, esse é o número aqui, ó. Esse aí, ó, é esse aí, você não pode perder. Vai fechar em qual, o livro 14, né? 14. Mas esse daqui, ó, por enquanto tá aqui no 13, lembrando que assim, a história fecha em 10, né? O raio do Google, os spin-offs, esses que já saíram em outras... Não esqueçam, o volume 13, comprem o volume 13 aí. Exatamente, tá na mão. E Star Trek Kings, esse aqui é um spin-off, né? Erika, a Magnífica. Eu não sei se faz parte da tecnologia dos outros, da Netflix, mas eu creio que não, dá pra você comprar separado, galera. E essa menina é metida na série. Nossa, é uma da hora, né? Adorando. E esse ano sai outra temporada, né? Sai outra temporada, sai outra temporada. Então, tá aqui, ó, Erika, de Stranger Things. Esse aqui, falto, vocês sabem um pouco mais, eu não sei não. Wild Dead, o Procurador. É um melador de esse daqui, cara. Mark Millard, J.J. Jones e Paul Mauds. Teve um filme, você não teve? Teve, teve. Então, ó, fica esperto aqui, cara. Tinha gente que estava procurando, então tá aqui, o Procurador. Nada boa. Agora é assitou demais. Edward Baker e Sam Phillips. Isso aqui é Benda na Certa. Esse foral Mino. Mino tá republicando Criminal, que a primeira publicou somente dois volumes. Então, começando um Criminal Covarde, volume 1. Obviamente, tá com 30%, como o mais forte, que é a espada. Agora tá com 20%, então, galera, aproveito que a gente me deu bem isso aqui. Feche em 7, viu? Exato. Outro que estava em pré-venda e chegou no nosso catálogo é esse daqui, ó. Social Fiction do Causão. Daqui, olha só. Da hora, hein? Da Chantal Montelier. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Não sei se é, mas... É, tem o... Como é francês, eu não vou nem me arriscar, mas o Montelier, com certeza, que é alguma coisa. É muito legal, cara, porque ele é assim, ele é tudo preto e branco e tem algumas páginas. Ele segue aquele esquema monocromático e algumas páginas tem esses tons de rosa e tal. Eu já vi muita coisa assim, naqueles gibis da Draco, na tecnologia das cores lá e tal. Então, eu achei bem bacana. Ele foi lançado numa época, eu não tenho certeza se foi dos anos 70 ou 80, mas numa época que... Tava aquele negócio, né, de comunismo, na Guerra Fria. E é que ela faz uma crítica, pelo que eu vi, ao comunismo de esquerda, como autoritarismo de esquerda. Eu sei que ela publicou uma nova história, vou falar recentemente, com o autoritarismo de direito. Então, ela assim, ela é o só bairro, entendeu? Ela pega os assuntos e não tem medo de falar. Então, esse eu vou pegar, uma imparcialidade. E, ó, fala disso aqui. Ah, esse daqui, ó. Uma imparcialidade não, só te cortando que não chega. Chegou de novo aqui, ó, na nossa mão, o Crepúsculo do Morsego, a editora Monstra. Acabou rapidinho, viu? A galera tava muito afim de saber do que se trata. Essa HQ do Batman, que não é do Batman. E se você tá afim de saber, segunda-feira eu vou resenhar isso daqui. Mas não aqui. Fiquem espertos. Agora, indo pra editora Trim Fantasma, fazer tempestinho pra dia, mas... Ah, veio junto aqui, desculpa te cortar, veio junto aqui o postal. É, a gente xinguiu em todo o que... Ó, Corto Maltese, sobre o sol da meia-noite, é isso aí. Esse Corto Maltese, ele é inscrito por Juan Dias Canales. O Ruben Pellehreiro, eu não tô ligado muito nesse cara, mas o Juan Dias é o cara que escreveu o Black Sabbath. Então, mano, imagino que seja muito bom isso aqui. Eu não tô ligado, mas... É, o Google Pra, mas também só tem carrafera aí. E esse aqui, ó, Ninguém, do Trilho e do Brecha. Não, isso aí é tipo falar que é bom, é bom. Chover no molhado, chover no molhado. Trilho e Brecha. Lasanha gostosa? Ó, tá aqui, ó. É, exatamente. Tá aqui, ó. Acho que eu tô com vontade de comer lasanha, viu? Viver aquele gosto da lasanha. Então tá aqui, vou mandar um abraço pro nosso amigo Marcelo aí da Trifantasma, que mandou pra gente essa semana aí. Ó, pra complementar os três lançamentos deles. É Mob Dick por Bill Synthet. Cara, isso aqui tá muito bonito. É que a gente tá fechado, mas tá muito bonito, galera. Assim, 89,90. Ó o formato europeu grandão. Os caras tinham um preço muito bom. Com 20% ainda, eu acho que fica 71, uns quebrados. Tem resenha. Se não me engano, acho que foi o Naranjo que resenhou, no universo aqui, na resenha. Ah, se você tá na dúvida, vai lá no vídeo dos caras. É, dá uma olhada lá. Muito, muito, muito bom. Bem fiel à obra, viu? Bem fiel à obra. É isso aí. E como é que faz pra comprar tudo isso aí, cara? Ou vem na loja, né? Na Rua de Jumbo Preto 361, próximo ao Metrô Tatuapé. Ou vai no site, comicboom.com.br. A sua comic shop é um clique de você. Aí agora eu decorei. Depois de 10 meses, né? Exato. Todas as compras geram um cashback de 15% no valor que você pagou pra usar em futuras compras, tá? A partir de 2,99. A partir de 2,99. Você pode juntar cupons de cashback pra você fazer uma compras. Ah, mas se eu comprar 2,99 é um valor... Mano, se você... Isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero já chegou no valor. Fora que essa nova compra gera mais 15% e pelo valor de 2,99 você já bate... É um ciclo vicioso, cara! A gente quer... A gente quer... A gente quer viciar vocês, na verdade. E além disso, vocês já são viciados. É, já são viciados. E precisa ajudar. Os caras veem o GB, meu Deus do GB, quero. E sabe o que mais? Fretinho grátis pra todo o Brasil, acima de 2,49. Você já vai pegar, usar o cashback ainda, porque todo o fretinho grátis tá... Meu Deus do céu, daqui a pouco estão pagando pra você levar os vizinhos. Mas você já tá pagando pra você levar o cashback. Ah, meu Deus, é verdade. E não se esquece de curtir a gente nas redes sociais, curte esse vídeo aí, assina esse canal aí, se inscreve. Comenta o que vai pegar, o que acha interessante aqui. Exato. Ó, a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tem o nosso grupo secreto aí no Zap. Então você, é, vem aí na nossa Linktrip, você vai ter acesso a tudo aí pra você ficar esperto, ficar ligado de tudo que tá chegando. É pra não perder nada, nenhuma promoção, nenhuma novidade, nenhuma apaiassada que a gente faz. Certo? Respirando, ufa, agora foi. Ufa, comicbom.com.br. Tchau, galera. Então é isso aí, boa sexta-feira pra todos e... Venham. Falou.